E aqui o Messi com ela, levantou para o Soares, dividida com o Kompany Soares, GOOOOOOOL!!! É do Barcelona! Matador, implacável, deu mole velho, ele vai botar lá dentro. Messi, botou na frente o anel Messi, Jordi Alba, está dentro da área, vem cruzamento, bola para trás! GOOOOOOOL!!! De novo, de novo, de novo Luiz Soares! Bola de pé em pé, se deixar eles vão lá dentro do gol, eles vão lá dentro do gol adversário! Luiz Soares de Morro! Tinha uma jogada para o lado direito do Sergio Busquets, estava apertado o Messi, retomada do Clichy, passa o Silva, na deixadinha, Agüero limpou para fazer o primeiro! GOOOOOOOL!!! 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 Agora, é do City! Aqui... GOOOOOOOL!!! A marca do artilheiro do Manchester City! Obrigado.